Vamos falar sobre Tomb Raider, a origem, rapaz! Vamos! Esse filme da Lara Croft, vai mostrar a origem da Lara Croft, mais uma vez, nos cinemas. Mais uma vez. Reboots! É. Lembrando que teve o filme com a Angelina Jolie lá em 2003, né? Na época que tocava Backstreet Boys. Gente. I Wanted Away. Elevation, né? Elevation! Enfim. Mas aqui, esse filme não é baseado naquela Lara Croft. Não é, não é. Não é. Baseado no reboot. No reboot de Tomb Raider, nos videogames. Maravilhoso. Nova Lara Croft, nova pegada, nova origem, novo tubo. Totalmente diferente. Né? E a bichinha soft dos games. Aqui no Ceará, a gente fala que ela se lasca. Antes! Assina aqui o canal, gente. Se inscreve no canal, rapaz! Vem aqui, ó. Se inscreve no canal do Rapadura. Aperta no sininho também pra receber as notificações. Importantíssimo. Tomb Raider, a origem. Vamos salvos pela Lara Croft? Difícil dizer. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu realmente cheguei com a expectativa no subsolo 2 pra esse filme. Olha aí. E não é um filme ruim. Olha aí! Toma essa informação chocante. Mundo! A gente, eu te lembro, assim que acabou o filme, você falou assim. Sentimentos mistos. Sentimentos mistos. Pronto. Essa é a minha crítica. Título da minha crítica é assim. Lara Croft. Sentimentos mistos. O certo é, é muito fiel o jogo. Sim. Tem cenas que são iguais. Várias sequências, assim, idênticas. Aos dois jogos, né? Aos dois reboots, né? O Rise. Rise of the Tomb Raider e o Tomb Raider, né? E o Tomb Raider. Ele entrega cenas de ação. Alicia Vikander está excelente. Se as pessoas falavam assim. Ai, fú, fú, cessa Lara Croft. Alicia Vikander. Coisa importante de se falar, certo? Existem dois lados errados. O terceiro lado é que está certo. Mas esses dois lados errados estão falando o seguinte. Tem um lado que diz. Ah, porque essa mulher está muito magra. Não tem nada a ver. A Lara Croft tem que ser forte. Ela não está forte. Ela está forte, sim. Irmão. Bem forte. Bota o treino da Alicia Vikander aí, menino. Bota aí. Segundo lado. Ah, porque ela não está bonita o suficiente. Não tem nada a ver com a Lara Croft que eu esperava. Porque o pessoal estava esperando a Angelina Jolie, né? Ela era uma modelo para... Aqui, pessoal, o negócio é diferente. Sobrevência. Sobrevência aqui. Sobrevivência. Ela está... Está ideal, gente. Ela está ideal. Ela está forte. Ela está claramente forte. Ela fez várias cenas ali muito difíceis sem dublê. Ela mesmo, certo? E dá para ver o esforço na menina. Não, e ela faz umas barras, assim. Ela está segurando no avião. E quando ela sente o músculo dela, assim... E ela subindo e você, meu Deus do céu, não vai dar, não vai dar. Não, e ela sobe bem facinho. Se a gente fosse fazer isso aí, a gente... A gente teria um colapso nervoso. Primeiro que a gente faria... A gente vomitaria, choraria e se cagaria nas calças ao mesmo tempo. Exato. Se a gente fizesse aquela fosca que ela fez ali. Sim, ó. Sabe? Porque ela está espetacular. Então, a entrega física para a personagem, para o que pedem dela, a gente ficando em entrega. O problema é o roteiro. Porque a maioria desses filmes é adaptação de jogos, né? O problema desse filme chama-se roteiro. E o roteiro, ele tenta trazer o básico da origem do Tomb Raider, dos jogos de Tomb Raider. Sim. Ao mesmo tempo que ele parece que não inova. Ele mostra uma história que a gente já sabe. A gente começa o filme, a gente sabe como é que ele vai acabar. E a gente passa o filme inteiro. Várias cenas estão se passando e você tem a impressão que já viu aquela cena. Ele repete os flashbacks. Um filme que usa muito flashback. Gente, isso aí. Ou ele não está sabendo contar a sua história. Ou ele, quando ele usa flashback como recurso narrativo, tipo assim, três linhas temporais e não sei o que e tudo mais. Show. Diferente. Mas quando acontece um negócio lá na frente. Aí ela, ah, eu lembro do meu pai. Ele volta. E depois lá na frente. Volta para a mesma fucking scene. Gente, vocês não estão entendendo. Nós estamos falando que na primeira meia hora do filme aparece a mesma cena duas vezes. A Rimiko, é o seguinte. Ela foi a primeira rainha do Japão, que eles contam lá. Isso. E aí ela foi conhecida como a rainha da morte, porque ela espalhava a morte com as próprias mãos. Tocava as pessoas, aí as pessoas morriam. Podrecia, todo mundo. E aí essa mulher... Virou um mico, né? Ela que resolveu que já deu esse negócio aí dela ficar matando a galera. Chega de matar. Aí, ó, vamos pegar essa mulher aqui e vamos esconder ela numa tumba, num lugar que ninguém vai encontrar, porque tá difícil. Pegaram a Rimiko, esconderam ela lá. Fizeram os códigos... Tobey Haider. É, fizeram vários puzzles. Muitos puzzles lá pro jogador passar. Isso. E aí o pai da Lara Croft ficou... Que é rico. Fascinado. Rico, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, Catiú. Ele fala assim. Sou rico. Olha um tanto de dinheiro aqui. Bota dinheiro aqui, Joel. Não tem. Um tanto de dinheiro. Sou muito rico. O que eu vou fazer? O que é que eu faço? Me ocupar, arriscando a minha vida. Vou correr riscos. Vou procurar tesouros... É. Tumbas. Tumba-laca-tumba, como diria a vovó Mafalda. Tumbas, porque ouro já não interessa. É. Ele é muito rico, vai procurar, e aí se mete com uma galera não muito legal. Barra pesada. Pessoal da Trinch, né? Sim. Tem nada a ver com Matrix, mas o nome é o mesmo. Nada a ver. Não, não, nada a ver. Mas... Não tem pressionado. Essa galera existe há muitos anos. Ele corre uma maçonaria das descobertas das coisas, né? Do mundo. Exatamente. E eles estão atrás também da tumba. Só que o pai, o pai Richard Croft... Não vai deixar isso. Dominique West, ele fala assim, olha, estou procurando, eu sozinho achei tudo, porque eu sou milionário. E aí a Lara Croft falou assim, eu sou filha de um rico. As pessoas sempre falam isso, olha aí a filhinha do estribado. E aí ela fala assim, não quero isso pra minha vida. O pai dela sumiu, né? Escafedeu-se e sumiu por sete anos. E ela era uma piveta adolescente e ela cresceu, né? E ficou esperando o pai dela voltar pra casa. Isso. O pai dela foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E o pai voltou. E ela vive nesse mistério, cara, meu pai, ele tá vivo, não tá, como é. E pra conseguir a empresa, toda a herança, né? De todos os bens do pai dela, tem que assinar um papel que meio que reconhece que o pai dela tá morto, né? E ela não quer fazer isso. Fizeram muitas pesquisas, buscas, fizeram muitas buscas, contrataram milhões de detetives, ninguém achou nada do pai dela. Ela decide abdicar desse trono, entre aspas, da família Croft, da herança, e decidiu viver a vida dela do jeito que ela queria. Então, ela foi treinar... Foi treinar... Muay Thai. Muay Thai. Acho que é. MMA, uma coisa assim. Uma mistura de Muay Thai com muita coisa. É MMA, né? Tem finalização. Tem finalização. E ela leva um sacode. E você já... O filme começa mostrando que ela tá sinistra. Começa ela bater e apanhando. Tá, tá, tá. Gente, a primeira cena, a barriga da mulher é estar exposta. E tem gomos que não tem no corpo humano. Não existe. Só no da Alicia Vikander. Vickander. E aí, o que acontece? Mostra ela... Ela quer ter um trabalhinho e tudo mais. Trabalho humilde que sustenta as contas dela e tudo mais. E ela parece estar satisfeita e feliz com isso. Só que tem uma lacuna. Tem uma falta. E aí, quando ela descobre que existe um enigma ali, o pai dela deixa uma mensagem pra ela. E ela tem que ir rumo a decifrar a tumba. Por sinal, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Porque todas as pessoas legais em todas as histórias do mundo fazem isso aí. Que é, antes de morrer, independente se você tem qualquer coisa pra passar qualquer mensagem, deixa um vídeo dizendo, se você está assistindo isso... Eu morri. É porque eu estou morto. O plot de Tomb Raider é um plot que é muito contado nesses filmes de aventura. Se você tem esse filme de caça ao tesouro, essas coisas e tudo mais... Se você ver os jogos do Uncharted, são histórias simples, sabe? Assim, tem um tesouro e a gente tem que ir. Tem sempre uma organização lá. A gente tem que superar isso e tudo mais de uma forma aventureza. É uma coisa simples, mas que empolga, entendeu? Aquele negócio... Aquela coisa infantil de caça ao tesouro e eu quero descobrir os segredos do mundo. E esse esquema todo de você mostrar pistas e mostrar o que está acontecendo. Acho que todo mundo gosta disso. É muito legal, muito divertido. O negócio que falta nesse Tomb Raider é essa empolgação, sabe? Da gente ficar assim... Vamos lá, vamos lá. A gente está aqui para acompanhar a tua história. Vou dizer por quê. Você não sente que está desvendando as coisas junto com ela. Como acontece na maioria desses filmes. A aparência está muito à frente da gente, sabe? Ela está fazendo sozinha. Ela vai lá, eu vou abrir isso aqui. Aí começa a fazer umas coisas que ninguém está entendendo. Ninguém sabe onde ela aprendeu. Será a Lara Croft ou o Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes já... Se bem que o Sherlock Holmes é tão rápido que tudo que é feito em cima do Sherlock, ele tenta mostrar para a gente como é que ele conseguiu ver aquilo, né? Então a gente meio que vai... A gente não vai com ele, mas a gente vai com o Watson, né? Faltou mostrar isso. Quem tem a bagagem dos videogames, quem jogou os jogos, tem um plus ao assistir esse filme. Porque você sabe de onde é que ela tirou tudo aquilo, sabe? Que ela estudava, ela sempre foi muito estudiosa. Ela gostava de ler, sabe? Ela acompanhava todas essas aventuras, todos os estudos... Ela é extremamente curiosa. Sim, exato. Ela é uma nerd de arqueologia. O filme não mostra isso. Não foi estabelecido isso no filme. Eles passaram muito tempo estabelecendo os dotes físicos dela, né? Ah, ela é muito rápida, ela sabe lutar e ela é fisicamente incrível, não sei o que. Ela vai se garantir. Vai se garantir. Se tiver briga, vai se garantir. Mas não passaram muito tempo estabelecendo isso que é a base da Lara Croft. Exatamente. Ela é muito inteligente, ela resolve esses enigmas fácil, bem, porque ela tá acostumada à mente dela, ela é muito sagaz. A gente vê essa personagem que ela entrega ação, parece que não tem esse conteúdo, ela tem essa lacuna da falta do pai e tudo mais, e ela tem que ir atrás e ela se esbarra nessa Trinity, nessa ilha, sabe? Sim. E fica nisso, o Alto Gogues, que faz o vilão da Trinity, é um ator excelente, ele já tinha feito vários papéis excelentes no próprio Django, no próprio Os Oito Odiados trabalhando com o Tarantino. O cara é bom. Sabe? Ele tem cara de vilão, sabe? Tem cara de bicho ruim. Mas é subutilizado. O Daniel Hu, que faz o parceiro dela, ele entrega também um personagem bacana, mas ele fica bem de cantinho. É subutilizado também. No começo ele parece ser muito interessante, ele parece ser um personagem que você vai se apegar. Eles chegam com traços bem marcantes na personalidade dele e aí de repente vai, some, a história dele fica bem de lado, ele não, sei lá, é vendido como se fosse muito importante, depois some no filme. Eu sei que a protagonista é a Lara Croft, tem que mostrar o que a Lara Croft faz e as aventuras dela e o sofrimento dela. Mas não vende como sidekick o que não é sidekick. Você tem a cena que ela mata pela primeira vez uma pessoa, ela nunca tinha matado ninguém. Se você lembra do reboot do jogo, ela passa também por um impacto que ela nunca tinha matado ninguém. Ela é grande, eu tirei a vida de um ser humano e a Alicia Vikander, ela passa essa... Ela passa, ela tem expressividade toda. Ótima, ela ficou ótima, a cena do barco, quando começa a entrar água. Excelente, excelente, convincente pra caramba. Ficou incrível, tem várias cenas muito importantes. O filme é convincente, não é aquela adaptação de jogo tosco, ele fala assim, caraca, por que fizeram isso? Ficou legal, ficou bem feito, o filme é bonito de se ver. É bonito, né? Agora, não é bobo. Não é um filme que a gente vai lembrar daqui algumas semanas, a gente vai pensar, a gente viu o Tomb Raider, lembra? Não. Ele não chega a ser marcante, mas é um filme divertido, pra aquele momento lá, você chega lá... É um filme divertido, vale a pena, vale a pena ver com a galera, legal, você sai com aquela sensação, uou, aventura e tal. Massa, mas depois passa, rápido. Nota, Katiush. Você que gosta muito dos jogos. Nota para Tomb Raider. Tomb Raider, a origem 2018. Alicia Vikander. Tá, tentando separar videogame de filme, eu dou pra Tomb Raider a origem nota 7, porque eu acho que ele diverte, pro público geral é legal, se explica ali, mas não é marcante. E eu acho que esse filme, ele tem condições de se pagar, sabe, assim, de... Na bilheteria, você fala. Em bilheteria, porque em termos de filme, em termos de filme... Mas tu acha que ganha dinheiro suficiente pra uma... Pra uma sequência. Tu acha? Eu acho que ganha dinheiro suficiente pra uma sequência. Apostas. Porque tem muita... O filme vai estar internacionalmente em alguns mercados ali, que tem muito estrangeiro, tem muito asiático, sabe? Então vai estar em alguns mercados bem bacanas, assim. Eu acho que na China vai... Vai, vai fazer sucesso. Até que as pessoas gostam muito do Tomb Raider na China, inclusive. Sim. Mas eu vou dar nota 6,5. Pronto. 6,5. É uma nota justa. Eu acho que a nota 6,7 cai muito bem pra esse filme, sabe? Ele é um filme de ação. Não é desastroso. Que funciona como filme de ação, é legal, bem legal. Ele é tela quente. É, uma tela quente. Chega lá, pipoquinha. Pipoquinha, legal. Juntos amigos, vai se divertir, tudo mais. Acabou o filme. Vai dizer, ah, foi massa, né? É forte ela, é isso aí. Passou. Duas horas depois, você... Você cruza. Você sabe que todo cinema tem um campo de força. É mesmo. Que quando a gente tá dentro dele... Sai da porta. A gente tá com as memórias e tudo mais. A gente passa assim, parece o Will Smith chegando com aquele negócio assim, é... E aí tem filme que esse campo de força é isso, sabe? Ele tira as suas memórias. Esse filme, ele não sobrevive ao campo de força. Ele não sobrevive. Mas é um filme divertido. Mas é um filme que é divertido. E se você pegar pedaços dele, existe qualidade. Então, será que a próxima adaptação de um jogo de videogame vai ser Uncharted aí? Existe uma chance muito grande de ser o jogo que vai definir as adaptações de jogo de videogame? Ai, meu Deus. Será que jogos de videogame tem que ir mesmo pro cinema? Inclusive, é uma temática que a gente vai discutir muito em breve? Vamos discutir. Vocês se preparem. Vai voar essa mesa aqui, nesse dia. Falamos sobre Tomb Raider, a origem. Dê seu comentário aqui. A gente quer saber a sua opinião. Aproveita e se inscreve no nosso canal. E ativa o sininho, porque você é notificado a cada vídeo novo que a gente lança. E a gente vai lançar uma sequência de vídeos aí absurda. Você não pode perder. E agora que a gente já falou de Tomb Raider, demos nota legal, dissemos que não é um desastre. Sabe o que você tem que fazer? Joga um like, gente! Se você gosta da gente, tá? Não é de gostar de Tomb Raider. Se você pode gostar de Tomb Raider, você pode gostar. Se você gostou da franquia de jogos de Tomb Raider e gosta da gente, joga um likezinho aí, porque você ajuda o nosso canal a crescer. E cada vez que a gente tem muitos likes, você tá demonstrando pro YouTube. Rapaz, eu gosto muito desse conteúdo. Esse povo é legal. Esse povo é legal. Achei legal. Gostei. Esse povo é da hora. Comparando Tomb Raider, da Angelina Jolie e esse. Lara Crofts. Lara Crofts. Lara Crofts. A Angelina Jolie, ela era sensual, né? Sensual. Sensual seduction. Mas não era forte. Eu não vejo ela escala. Era só dublê ali. Mas sabe o que eu tava pensando? Que o pessoal fica falando que ela não tá forte o suficiente. Aposto que o Indiana Jones era todo flácido. Embaixo daquela roupa ali. Flácido Domingos. Flácido, assim, sabe? Branquinho, pegou sol, também não tem músculo. Ah, Harrison Ford. Acho que ele não... Arqueólogo, professor. Não vejo. Acho que ele é mais professor do que arqueólogo.